E aí galera, beleza pessoal? Bom, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a cena pós-créditos do filme das aves de rapina e o que ela pode significar para o filme do Batman. Bom galera, no filme das aves de rapina, nós temos uma cena pós-créditos e ao mesmo tempo não temos, porque eu vou falar logo e vou descrever como é a cena pós-créditos. Provavelmente eu vou colocar a cena no início do vídeo para vocês verem e terem uma noção. Temos uma tela preta, não mostra nenhum personagem e temos a voz da Alerquina e ela fala que o segredo do Batman é que ele é e aí a cena é cortada, o filme acaba, vemos o logotipo da Warner e o filme termina. Ou seja, isso é uma referência ao filme The Batman que vai estrear ano que vem. O filme do Batman vai ser um filme solo, vai ter como o protagonista Robert Pattinson no papel de Bruce Wayne. Também teremos Comissário Gordon, Mulher-Gato, Charada no filme, dentre vários outros vilões que ainda não foram revelados. Então galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, não esqueçam de deixar seu like aí e se for novo aqui, por favor se inscrevam no canal. Até o próximo vídeo galera, fui! Tchau! Tchau! Tchau!